Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma notícia, mas antes de assistir peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Chega comunicado sobre o apresentador da Rede Globo, William Bonner. O queridinho do Jornal Nacional, que está com 57 anos, acabou deixando todos surpresos e felizes. Isto porque William Bonner finalmente tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em suas redes sociais, William contou sobre ter tomado a vacina. Com suas palavras, ele disse assim, abre aspas. Primeira dose hoje. Estou me sentindo meio cansado e também entrecessido, por saber que a fila é tão longa e tão lenta, e inconformado, porque não era para ter sido assim. Sou grato a esses profissionais todos envolvidos na campanha de vacinação. Foi no ombro deles que fizeram a tarefa de correr contra o tempo, pela proteção de milhares de vidas. Os brasileiros devem muito a cada um desses heróis. E ao SUS, que sobrevive como um gigante, há tantas incompetências e irresponsabilidades criminosas, disse William Bonner, em um misto de alegria e ao mesmo tempo de revolta, pela situação e que se encontra o Brasil, por causa desse terrível vírus. Obrigado. 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 Obrigado.